Tchau a tutti! Bem-vindos de volta a essa série de vídeos sobre cidadania italiana. Tudo bem com você? Eu espero muito que sim, se você é novo por aqui seja muito bem-vindo. Depois da vinheta, vem comigo para o tema do vídeo de hoje. No vídeo de hoje vamos falar sobre retificação. O que é isso? Bom, vamos lá. Você está aí com todos os documentos, que nem eu ensinei para vocês no primeiro vídeo. As certidões de nascimento, casamento, óbito, de toda a linhagem da sua descendência, né? Inclusive a do italiano e também com a CNN, o Certificado Negativo de Naturalização. E aí agora você tem que conferir esses documentos para ver se não tem nenhuma divergência de informação aí entre eles. Então o que você vai fazer? Você vai pegar todos esses documentos impressos, bonitinho. Lembrando que as certidões tem que ser sempre em inteiro teor, que vem ali, né? Bem detalhadinha. E aí você vai conferir, vai bater as informações. Então coloca as certidões aí na ordem, né? Nascimento, casamento sua, nascimento, casamento e óbita. De quem vem acima de você, seja sua mãe ou seu pai, assim por diante. Pega um papel, uma caneta e vai conferir. E aí você tem que conferir o nome da pessoa, o nome dos pais, a data de nascimento, quantos anos essa pessoa tinha, né? Cada certidão em questão, por exemplo, sua mãe ou seu pai casou com tantos anos. Aí você vai bater a data do casamento com a data de nascimento dela e você vai ver se essa idade aí vai fechar. É muito importante que todas as informações estejam corretas, todas as datas, todos os nomes. Quanto menos erros, melhor. E o que eu quero dizer com isso? Tem algumas pessoas que... vou usar o Fachin, por exemplo, né? Algumas pessoas aí tem o sobrenome Fachini. E aí em algumas certidões aparece Fachin. Isso pode ser um problema e essa é uma questão bem complicada porque a resposta é depende. Depende do comune que você vai fazer essa cidadania. Sempre essa série de vídeos, é muito importante dizer que eu tô falando pra pessoas que querem vir fazer na Itália. Pessoas que querem fazer no consulado no Brasil, aí é um pouquinho diferente. Na verdade essa primeira parte no Brasil é igual pra todo mundo, né? Mas eu vou falar de pessoas que querem vir pra Itália, assim como nós viemos fazer esse reconhecimento. Então, esse depende, o que eu quero dizer é, assim como eu falei no primeiro vídeo, aqui cada comune trabalha do seu jeito. Apesar de existir uma grande lei, cada comune tem ali a sua forma de trabalhar e essa é uma questão que muda de uma comune pra outra. Algumas comunes incomodam por uma letra faltando, outras comunes não tão nem aí, né? E vai, não dão muita bola pra esses detalhes. Então é muito importante que você corrija tudo. Pra o caso de você pegar uma comune um pouquinho mais complicada, você tá aí com tudo redondinho e não ter nenhuma dor de cabeça depois. Caso vocês ouçam um barulho ao fundo, eu já peço desculpas, são os meus vizinhos que estão em obra desde o final de 2019. Voltando, né? E aí sobre essas retificações. Tá, Stephanie, encontrei erros nas certidões. Na minha certidão de nascimento, o nome do meu pai tá errado, não bate com a certidão de casamento dele e assim por diante. O que é o certo, né? Qual o nome eu vou considerar o correto? O que tá na certidão de nascimento? A certidão correta, né? A que vai valer pras certidões seguintes, é a de nascimento de cada pessoa. Então todas as demais certidões têm que bater as informações de acordo com a certidão de nascimento daquela pessoa. Então, por exemplo, você, né? Toda certidão que aparece o seu nome tem que estar exatamente igual ao seu nome na sua certidão de nascimento. Então nome, sobrenome, data de nascimento, todas essas informações têm que ser exatamente igual. E aí existem duas formas de fazer essas correções, essas retificações, como chama. Uma é através dos próprios cartórios. E a segunda é, por causa de você não conseguir essa primeira opção, você vai ter que entrar judicial. Você vai precisar de um advogado pra isso. Então explicando a primeira opção que é direto no cartório, né? É muito mais rápida, muito mais fácil, muito menos custosa, principalmente. Você vai fazer o seguinte, por exemplo, você tem certidões aí de quatro cartórios, né? E aí é de um desses cartórios, você tem lá a certidão de casamento dos seus pais. Que tá errada, que tem informações erradas. Então você vai nesse cartório, que emitiu essa certidão de casamento dos seus pais. Você vai dizer, ó, eu preciso trocar essa, essa, essa informação. O nome dos meus avós, né? O pai deles tá errado. Preciso corrigir. Eles vão te pedir, você vai ter que levar toda a certidão que comprove aquilo que você tá falando. Se você tá dizendo que o nome dos seus avós estão errados na certidão de casamento dos seus pais, você vai ter que levar a certidão de nascimento do seu avô que comprove isso que você tá falando. O cartório vai analisar se pode ou não fazer essa correção que você tá solicitando. E aí existe uma regra pra isso? Ah, o cartório é obrigado a corrigir? Não. E até um dia eu sei, não existe regra, não existe lei. Então o cartório pode sim aceitar, como também pode recusar a fazer essas correções. No caso do Pedro, a gente teve, se eu não me engano, um cartório que aceitou fazer as correções. E os outros dois cartórios, porque eram de três, né? No total, não aceitaram. E aí o que nós decidimos, já que a gente vai ter que entrar judicial por causa desses dois cartórios que não aceitaram, vamos colocar tudo judicial. Porque não muda o valor, né? Não é a quantidade de certidões que você vai ter que corrigir, que o advogado vai te cobrar, enfim. Pelo menos a nossa advogada não era assim. Ela cobrou um valor X pra fazer esse pedido aí pro juiz de correções, indiferente de quantas certidões tinham que corrigir. Então a gente resolveu colocar tudo junto, porque eu pensei o quê? Talvez tenha um pouco mais de peso, né? Essa retificação ali, porque depois quando você faz essa retificação e você vai pedir uma nova via retificada pro cartório, vem tudo descrito lá, né? Na inteiroteor, que o juiz tal, no dia tal, o número lá da sentença tal, pediu essas retificações. Então, no meu ver, assim, tinha muito mais peso ter isso escrito ali, sabe? E não simplesmente que o cartório corrigiu. Então já que a gente ia ter que contratar mesmo uma advogada pra fazer solicitações de retificação judicial, disse, vamos colocar tudo junto, então. E era isso. E foi o que nós fizemos. E aí essa segunda opção de retificação que eu falei pra vocês é a judicial através de um advogado. Você vai ter que contratar um advogado e ele vai fazer esse pedido aí, né? Vai encaminhar pro fórum solicitando essas retificações. E é o mesmo esquema, você vai precisar comprovar aquilo que você tá pedindo. Não é simplesmente, ah, eu quero corrigir esse nome aqui porque eu não gostei. Não. Você vai ter que levar todas as certidões que comprovam aquilo que você tá falando, que comprovam aquele erro ali. E aí o seu advogado vai mandar todas essas certidões comprovatórias, vai fazer ali o pedido. Eu não entendo muito dessa parte, eu sei que eu levei tudo lá pra minha advogada bonitinho. Expliquei, fiz lá, né? Uma árvore genealógica. E aí coloquei certidão tal, isso, isso, isso tá errado. Certidão tal, isso, isso, isso tá errado. Eu levei tudo bem bonitinho pra ela, pra não ter nenhum erro e a gente não perder mais tempo ainda. E aí ela mandou, demorou lá uns, cara, não me lembro, mas acho que uns 5, 6 meses. Foi rápido até. E aí o juiz, né, aceitou isso. E a gente tem que pegar essa sentença, né? E levar nos cartórios pra eles fazerem essas retificações e emitirem uma nova certidão em inteiro teor retificada. E aí como é que é essa retificação? Ah, eles vão mudar tudo, certidão, né, vai mudar tudo, vai ser nova. Sim, vai ser uma nova certidão, mas eles não vão mudar as informações que já estavam ali. Abaixo, né, no final de todas as informações da certidão vai aparecer lá a retificação e tal, do nome. A certidão vai seguir a mesma, mas abaixo dela vai vir tudo que foi retificado. Não sei se deu pra entender muito bem, se alguém ficou com dúvida, né, eu repito o que eu falei no primeiro vídeo. Me deixem aqui nos comentários, ou me mandem lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui pra você ir lá me seguir. Me manda um direct lá, que eu vou estar ajudando no que eu puder. Lembrando que eu não sei tudo, tá? Mas no que for ao meu alcance, contem comigo. E aí a parte de retificações, é isso. Não tem muito mais o que explicar, né? Eu acho que, espero que tenha ficado aí meio entendido. Que são duas formas de fazer, administrativa ou judicial. E aí você sempre vai tentar a administrativa primeiro, porque é a mais fácil, como eu falei, não tem gastos. Entre aspas, né? Porque depois, lembrando que você vai ter que emitir uma nova certidão, vai pagar de novo por ela. Mas você não tem gasto com advogado, não tem que ficar esperando meses sair a sentença do juiz e tudo mais. E tem algumas pessoas que devem estar perguntando quanto nós gastamos, afinal, né? Pra fazer o reconhecimento da cidadania. Quanto custou cada etapa. E eu ia comentar, eu até não sei se eu falei no primeiro vídeo, que eu ia falar, né? Os valores de cada etapa, ao final de cada vídeo. Mas eu resolvi deixar lá pro final. Porque eu quero explicar bem detalhadinho, assim, todos os valores. E eu acho que fazer um vídeo inteiro só sobre isso vai ser mais interessante. Então, o último vídeo dessa série vai ser sobre os custos. E eu vou detalhar cada um dos custos pra vocês, quanto a gente gastou. E aí eu acho que vai ficar melhor explicadinho, vai ficar mais interessante. Então, no vídeo de hoje era isso. Eu espero ter ajudado mais um pouquinho. Eu espero a cada semana estar ajudando um pouquinho mais aí vocês que têm muito interesse sobre o assunto. E não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos. Principalmente quem tá em busca desse sonho. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau!